O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, Salmo 103, verso 8. Qual é o tribunal mais austero? O tribunal de Deus ou o tribunal dos homens? O tribunal dos homens é mais difícil de ser enfrentado do que o tribunal de Deus. Foi por esta razão que quando Davi precisou escolher entre o juízo de Deus e o juízo dos homens, ele preferiu cair nas mãos do Deus vivo e não nas mãos dos homens. Disse Davi, caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. No tribunal dos homens, um João Batista vai parar na prisão e é decapitado, enquanto um Herodes adúltero e assassino ocupa o trono. No tribunal de Deus, um ladrão condenado à morte encontra perdão e é salvo na hora da sua execução. Mas no tribunal dos homens, o próprio filho de Deus, inculpado e santo, é condenado à morte. No tribunal dos homens, José do Egito, mesmo inocente, é levado para a prisão. E a mulher de Potifar, que tentou seduzi-lo, é considerada molestada e inocente. No tribunal dos homens, Jesus vai para a cruz e Barrabás toma as asas da liberdade. No tribunal de Deus, a justiça se assenta no trono, mas no tribunal dos homens, muitas vezes, a injustiça desbanca a justiça. No tribunal de Deus, até o culpado arrependido encontra perdão. No tribunal dos homens, até os inocentes são tidos como culpados. No tribunal dos homens, até os inocentes são tidos como culpados.